Morte bastante triste, após uma grave enfermidade, após uma grave doença, acaba acontecendo nestas últimas horas. Essa notícia de perda, essa notícia de morte aconteceu depois que ela ficou internada. Ficou internada, enfrentou este problema de saúde e infelizmente chegou a esta informação deste falecimento devastador. Eu já te conto quem foi que veio a óbito, quem foi que veio a falecer, a perder a sua vida. Também, pessoal, neste vídeo de hoje nós temos informações envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, envolvendo a famosa apresentadora, que eu ia passando por um momento difícil. Além disso, chega uma informação envolvendo Tiago Leifert, apresentador de grande renome, de grande sucesso. Chega agora a esta informação, na qual acaba envolvendo o famoso comunicador e também apresentador. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações que acabaram chegando, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. E aí, você, quer trabalhar em casa sem aparecer? E o melhor, no automático? Clique no link que está no primeiro comentário fixado e tenha resultados como esses todos os meses. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual o pessoal acaba envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga. Essa informação acabou de ser anunciada. Isso porque, pessoal, Ana Maria compartilhou no programa Mais Você desta última segunda-feira, dia 5, que o seu filho, Pedro Manfei, foi diagnosticado com dengue. Enquanto discutia o aumento dos casos da doença no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que declarou estado de emergência na saúde pública, a apresentadora detalhou a situação de saúde de seu filho mais novo. Ela disse que queria chamar a atenção para a epidemia de dengue, algo realmente sério, uma situação completamente evitável, ao contrário do que enfrentamos durante a pandemia da Covid-19. Naquela época, não tinha outra opção senão aguardar pela vacina. Mas a dengue, pessoal, cada um de nós pode contribuir para o combate a este mosquito. Todos sabem que ele reproduz em águas paradas. Este ano, a situação se agravou. Claro, é necessário o apoio do poder público e a assistência médica para enfrentar este combate, pois os números da doença estão elevados em todo o Brasil. São Paulo registrou mais de 3 mil casos apenas em janeiro, acabou dizendo a famosa. Ela ainda continuou e disse, Entre os afetados, quero destacar que meu filho foi um deles, o Pedro José, uma semana na cama, com dores por todo o corpo. Vocês não me imaginam, dói tudo. Nunca havia vivenciado de perto a dengue, embora façamos campanha e falemos sobre ela, mas é absolutamente assustador. Felizmente, o Pedro teve uma forma não hemorrágica da doença, graças a Deus, pois, infelizmente, há risco de morte. No Rio, inclusive, foi decretado estado de emergência, e o primeiro dos 100 polos previstos para os pacientes começou a funcionar hoje. Goiás decretou estado de emergência, e assim por diante, acrescentou Ana Maria Braga, revelando que Pedro está se recuperando, mas ainda enfrenta a doença, passando por exames diários. Pedro, de 39 anos, atua como diretor de fotografia. Apesar de sua descrição, é casado com a empresária Manuela Carano, com quem tem um filho de 11 anos chamado Bento. Pedro possui uma destacada carreira, sendo responsável pela produção da série documental Babel SP, que aborda a vida de refugiados em um edifício no centro de São Paulo. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa situação difícil que a famosa Ana Maria Braga vem enfrentando com seu filho? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação envolvendo o apresentador Tiago Leifert. Isso porque, pessoal, fora da TV Globo, desde setembro do ano de 2021, o apresentador, conhecido por comandar os reality Big Brother Brasil e The Voice Brasil, compartilhou suas opiniões sobre o programa de confinamento dirigido por Boninho. Durante uma participação no canal 3 da área, que é liderado pelo próprio Tiago Leifert, em parceria com os jornalistas Eduardo Semblando e Vitor Canedo, o apresentador expressou sua visão de que o reality show tem uma duração excessiva e poderia ser reduzido. Leifert sugeriu que o período de confinamento no Big Brother Brasil seria ideal com 80 episódios. Ele explicou que, se, por exemplo, no episódio 50, a dinâmica estiver interessante, poderia ser estendida para 90 ou até 100 episódios, mas que 80 seria uma quantia mais adequada. O ex-contratado da TV Globo ressaltou que considera arriscado o formato com 100 episódios, indicando que, em um período prolongado, pode prejudicar a qualidade do programa. Tiago Leifert assumiu a apresentação do Big Brother Brasil em 2017, sucedendo Pedro Bial, e permaneceu à frente do reality show até 2021, quando deixou a emissora carioca após 15 anos. Tadeu Schmidt foi escolhido como seu substituto. Leifert justificou sua saída da Globo durante uma participação no programa Mais Você de Ana Maria Braga, revelando que sua decisão estava relacionada ao cuidado de sua filha Lua, diagnosticada com rettoblastoma, um tipo de câncer raro ocular. O apresentador também compartilhou que já não se sentia feliz liderando o programa. Abre aspas, Teve um dia que talvez tenha sido a minha efifânia do ano passado, no BBB20. Pandemia, minha esposa grávida. Eu cheguei em casa 3, 4 horas da manhã. Ela acordou e falou, O programa foi demais, você não está feliz? E eu falei, Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação, disse o apresentador. Era essa a escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida. Acabou reforçando o famoso em seu desabafo sobre esta situação envolvendo sua carreira e envolvendo o BBB. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chegou agora, pessoal, uma informação bastante triste, uma informação de morte e de perda que acabou sendo anunciada nestas últimas horas. É com tristeza que relatamos o falecimento de Fernanda Ferreira Martins, uma adolescente de 16 anos, vítima de dengue em Uruaçu. A jovem estava internada no Hospital Estadual, no Centro-Norte Goiânio, e faleceu no último sábado, dia 3. O HCN, por meio de uma nota enviada ao Mais Goiás, informou que a adolescente enfrentou um quadro grave de dengue, associado a uma condição gravíssima de cetocitose diabética. A instituição expressou profundo pesar pela perda e solidarizou com a família inutada. O hospital também reafirmou sua disponibilidade para colaborar com as investigações pertinentes. Infelizmente, ela, Fernanda Ferreira Martins, acabou nos deixando.